Aê! 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 Abelha! Urso, Professor, Macaco Russo! 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 Jesus é o quê? Ei! 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 Como o urso? Ahn! 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 E mais em 3! 2! 1! Ahn! Ahn! Elisca é batalha de ideologia e é só poesia que é minha mente, entende? Estamos na batalha do tanque Mas se for arma de ideologia, eu tô armado até os dentes! Tô armado até os dentes, tudo bem Só que no final de tudo, sua ideia é precária Já que você tá armado até os dentes Minha patente vai acabar de toda a sua carga dentária Vai acabar você, não tem patente? Sinceramente, mano, você sabe que cê nunca tô na dança Cê fala que tem patente, eu tô muito mais abande Até porque eu sou mais joia de você andar na prancha Eu vou andar atrás, já tudo bem Só que você sabe que essa aqui é batida Você é uma jama, você que é o pior Você já perdeu na minha mordida Na tua mordida, sinceramente, meu mano Que pena que eu faço rima e eu te quebro no letrado Falou que é na mordida, não acabou com a minha vida Mordida de caça, eu vou virar lata, eu tô vacinado Você tá vacinado Ele acha que eu sou vira-lata, rima desacata Por isso que agora, mano, cê sabe que eu tô na pressa A minha rima que é arruaça, respeita não é vira-lata, é pitbull de raça É pitbull de raça, que é que eu tô te matando Ô pitbull de raça, você não tá no seu ninho É pitbull de raça, te mato com uma ponte Você vai morrer e ficar chorando, rima o magrelinho E colareninha, sua sequela E você não pilota a magrela Mas se pilotasse, cê sabe que essa é a bala Pilota a sua magrela, enquanto da batalha, pedala Sangue! 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 3, 2, 1, demô! 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 Tá suave que você é um sequela Com certeza da sua rima, cê não veio da favela O que você ganha de mim vai ser com uma panela Eu vou ser um pitcher que barroa toda a sua canela Você falou que eu tenho panela, sinceramente meu mano agora Eu faço a rima minha, eu não tenho panela Mas na rima Bt cozinha, bom que sai daqui, eu sou o chefe da cozinha Você é o chefe, tudo bem com seus sagaz Pegar um fogão que sente louca, cê ri abriu mais Caralho meu mano, sabe que essa daqui é a punção Você é o Masterchef e eu vim pra ser putijão Quem disse que eu sou Masterchef e eu faço a rima Sinceramente meu mano, que agora aqui é fatality Você falou que você é um pujar um tapão pra mudar Porque você não queimou punchline Caralho que punchline, tudo bem Mas sabe que minha rima aqui é louca Eu não sou Masterchef porque eu sou MC Juntei com um dragão pra eu soltar fogo pela boca Sinceramente é a Dragão, então eu vou te quebrar É dragão de Komodo, é melhor você se acomodar Você falou que é louca, esse é mentira Se tá louca com uma punch, eu vou matar, acha que Eu não me acomodo, sabe que esse daqui que é o legado Eu não me acomodo, sabe que esse daqui que é o legado Com questão de MC você vai apanhar um quadrado Até porque mano na batida tá errado Eu não me acomodo e deixo MC incomodado É que eu não vou ficar feliz É que eu não vou ficar feliz Eu faço hip hop tudo que eu sempre quis A minha história, eu não quis escrever com giz Falou de quadrado, não tem na quadrada honra raiz Da hora de agora, você sabe que isso eu proponho Por isso que questão de rima eu sempre que acompanho O seu freestyle maldo é fazer sua raiz E a minha atitude é chegar e acaba com seu sonho Você se fudeu, e eu to querendo que você realize o seu Sinceramente, eu vou te matar, é mais raiz, é só Ainda nem machadu de Xangô pode me cortar Vou mais um, vou mais um, vou mais um, vou mais um É a questão... Eu tenho recomensão sobre esse andes Tem que ser o público todo É, tem que ser o público na hora, vamos puxar a votação Da melhor forma Quem achou melhor as rimas de meu mano, VT, faça barulho Barulho para a Leviski É, então, da melhor forma Aí, ó, vou dar o papo Aí, barulho para a Leviski, rapaziada Leviski, Leviski Tá em casa, patarada